Hoje eu vou cantar, siga-nos de Portugal Sem gritar-se, sem gritar-se, mas sempre canto para ti Mas eu não vou, para vocês eu vou cantar Vamos cantar tudo junto, siga-nos de Portugal Mas eu não vou, para vocês eu vou cantar Opa, faz! Vamos cantar tudo junto, siga-nos de Portugal Pai, vai, vai Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Feral! Feral!